E ainda falando sobre saúde, a Secretaria Municipal, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, começou hoje a oferecer gratuitamente testes rápidos para diagnosticar o HIV e a sífilis. Voltamos com a Yara Gastim. Olá a todos que nos acompanham pelo Zoom TV Jornal. É isso mesmo, e para falar sobre essa ação, eu converso com a Fabiola Brás Pena, que é a Subsecretária de Vigilância em Saúde. Fabiola, fala para a gente, qual o principal objetivo dessa ação? Na verdade, esse Dia Mundial de Combate ao HIV, ele vem na intenção de que primeiro a gente fale da prevenção do HIV. E se não tiver como fazer a prevenção, que a gente detecte precocemente. Por isso, nesse momento, a gente está disponibilizando no município, apesar do dia ser o sábado, dia 1º, a gente já está disponibilizando desde a segunda-feira, durante toda essa semana, a testagem no Silvio Henrique Brown. Fala um pouquinho para a gente sobre essas duas doenças e a importância de preveni-las. Isso. O HIV e a sífilis são principalmente a via de transmissão e transmissão sexual. As duas podem ser prevenidas principalmente pelo uso de preservativos, nas relações sexuais seguras. Porém, quando a gente não consegue fazer essa prevenção, essas orientações, parte de educação e saúde, tem o teste que vem para fazer a detecção precoce e evitar que essas doenças se manifestem da forma mais grave. Então, cada vez que a gente descobre o quanto antes, a gente tem a possibilidade de tratar, no caso da sífilis curar, e no caso do HIV, a gente acompanhar para que ele fique tendo uma qualidade de vida, mesmo convivendo com o vírus. Fabiola, muito obrigada pelas informações. E agora você que está em casa vai poder conferir os horários das testagens que vão ser realizadas no posto Silvio Henrique Brown. A testagem rápida vai acontecer nos seguintes dias e horários. Segunda-feira, de 1h da tarde, às 4h30 da tarde. Terça-feira, das 8h da manhã, às 11h30 da manhã, e de 1h da tarde, às 4h30 da tarde. Quarta-feira, de 1h da tarde, às 4h30 da tarde. Quinta-feira, de 8h da manhã, às 11h30 da manhã, e de 1h da tarde, às 4h30 da tarde. E na sexta-feira, de 8h da manhã, às 11h30 da manhã.